Uau! Uau! Dear White People, ela é baseada num filme de 2014, que tem inclusive o Cris, de todo mundo odeia o Cris no elenco, e a Valkyria, do novo filme do Thor. Então, eles dois estão nesse filme, que é uma sátira, meio comédia, meio drama, sobre a situação racista das universidades dos Estados Unidos. A gente sabe que o High School, o ensino médio de lá, é uma bosta, porque a gente tem vários filmes e várias séries ilustrando essa situação pra gente, e a quantidade de tiroteio que tá tendo dentro das escolas, então é uma coisa que a gente já entende que é ruim. Mas como é isso dentro da universidade? E é isso que Dear White People, ela meio que se empenha em mostrar. Ela ilustra muito o racismo velado da galera que estuda nessas universidades mais conceituadas da Ivy League, nos Estados Unidos, contra a galera negra. Porque, assim, racismo existe, gente. Por mais que algumas pessoas insistam em dizer que não existe, existe! E tá aí pra todo mundo ver. A série, ela tem duas temporadas, e ela sofre muito com divulgação, porque a Netflix parece não se empenhar em nada em divulgar essa série. Eu acho que se não fosse pelo algoritmo da Netflix me indicando a série, eu nunca ia ver isso, porque... Você não escuta ninguém falar, você abre o YouTube, você não vê vídeo de Dear White People, você não vê nada, entendeu? E a outra coisa que a série sempre se prejudica, é porque ela sempre é lançada pouco depois de Os 13 Porquês. Então, por mais que você fale bem ou fale mal, é mais... Todo mundo assiste Os 13 Porquês. E a Netflix sabe disso, e se empenha na divulgação de Os 13 Porquês. Enquanto Dear White People, ou Cara Gente Branca, como na tradução, fica lá. Há havendo a views, e ninguém vê, ninguém procura saber da série, e é uma série incrível, uma série linda, que você precisa assistir. Um dos motivos que você precisa assistir é porque a série, ela é linda. Linda mesmo. Agora, tipo, linda, sabe? Todos os enquadramentos da série são legais, são bem simétricos, a galera sempre tá no meio da cena, assim, sabe? Tem umas coisas assim, simetria de um lado e do outro da cena. É muito bonito, tudo muito arrumadinho. Por mais que você não se interesse por coisas mais técnicas, mas dá uma sensação de prazer você assistindo a série e vendo as coisas tudo arrumadinha ali, sabe? Parece que foi uma mãe que criou pra gente. E tá tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo no seu lugarzinho. É muito legal. A série, ela tem um elenco também que é magnífico, sabe? Muito bom. Não tem nenhuma pessoa no elenco, assim, principal, que você olha e diga É ruim. Não é bom. Não tem. Todo mundo é bom. Todo mundo é bonito, todo mundo é cheiroso, todo mundo é incrível. Todas as histórias são muito bonitas. E uma coisa que eu gosto muito no roteiro de Dear White People é que ele se empenha em mostrar a pluralidade da comunidade negra. Porque, assim, muitas vezes quando você vê um filme ou uma série com negros dentro do filme, você vê todo mundo fazendo a mesma coisa. Parece que é todo mundo um cardume, que todo mundo se movimenta junto e fala junto e acha tudo igual. Mas não é, sabe? A vida, ninguém pensa, todo mundo pensa igual. Mesmo você e seus amigos, você tem características diferentes de todos eles. E a série se empenha em mostrar isso. Que o público negro não é todo mundo igual, sabe? Existe pluralidade. Existe gente que quer lutar pelos seus direitos. Existe gente que nega a realidade. E não aceita que é negro, sabe? A todo custo. E você tem todos esses personagens ilustrando muitas dessas situações. E é muito interessante porque a gente tem basicamente 98% do cast, da série, é por pessoas negras. É pessoas negras. São pessoas... Não, pera. Falei demais, não me esperei. Basicamente 98% do elenco é composto por pessoas negras. Então você tem cada personagem com características particulares, com identidades diferentes, sabe? Se agindo de jeito diferente, se portando de jeito diferente. E é muito bonito isso. A gente também tem uma questão que não é muito abordada no Brasil, mas que nos Estados Unidos é muito importante. Que é a galera que é filho de mãe negra e tem um pai branco. Ou o contrário, a mãe é branca e o pai é negro. Que dentro da sociedade negra essa galera não é muito bem vista, sabe? Parece que eles são menos negros, eles são menos ativistas da causa por conta disso. E aqui no Brasil, pelo menos, que eu saiba, não existe muito dessa campanha. Até porque o país é muito misturado. Até porque o país é muito misturado. Mas nos Estados Unidos isso tem uma importância muito grande. E isso vem muito da protagonista, a Sam. Que no filme era interpretada pela Tessa Thompson. E na série ela é caracterizada, ela é interpretada pela... Esqueci o nome dela, peraí. Pela Logan Brown. Ela, além de ser uma ativista incrível pelo direito dos negros dentro do campus, ela mete a cara a tapa. Ela tem o programa que é o nome do show, que é o nome do filme também, que é Dear White People, o cara é gente branca. E ela é uma pessoa muito ácida, muito, sabe? Ela fala muito tudo que ela pensa pelo direito dos negros. E ela tem um pai branco e ela se relaciona com um cara branco, sabe? E isso dentro do campus, dentro da galera, é muito mal visto. Porque como assim? Ela tá lutando pelo direito dos negros, mas ela não se envolve com negros. Ela não namora com negros, sabe? Então tem essa coisa, essa dinâmica, esse debate dentro da série. Que todos os debates da série são muito legais, sabe? A gente tem racismo, a gente tem homofobia, a gente tem os diferentes pontos de vista da comunidade negra dentro da comunidade negra. A gente tem abuso policial, que inclusive, meu Deus do céu. O Barry Jenkins, que é o diretor de Moonlight, que é o filme vencedor do Oscar do ano passado, ele dirigiu o melhor episódio da série até então, que é o episódio 5, acho que é o 5, da primeira temporada. Que tem... Nossa, eu chorei tanto nesse episódio. Eu me tremia de um jeito que parecia que o negócio tava acontecendo comigo, sabe? É um episódio lindo, que fala sobre abuso de poder policial dentro do campus. Que, nossa senhora, ia muito... Isso repercute muito no resto da série. É um episódio com carga dramática muito grande e que meio que muda o tom da série a partir daí e influencia muito na segunda temporada também. Então não é uma coisa avulso, sabe? Não é uma coisa só jogada pra mostrar que existe. Mostra todas as consequências disso dentro da vida da galera. É uma série que tem 100% de crítica no Rotten Tomatoes, que é o maior site, assim, um dos maiores sites de crítica cinematográfica e de série da internet. As duas temporadas são caracterizadas com 100%, ou seja, todos os críticos que viram a série e comentaram lá, amaram e idolatraram. E é por isso, e por outros motivos, inclusive, que não dá tempo, senão o vídeo fica muito grande, que você precisa assistir Dear White People. Ela já foi renovada pra terceira temporada, que deve estrear provavelmente ano que vem. Esperamos que não seja a última, porque a série é incrível e cada temporada traz um debate novo, uma coisa nova, uma trama nova pra todos esses personagens que a gente ama. E é isso, o vídeo de hoje fica por aqui. Se você curtiu o vídeo, você se inscreve no canal, você curte o vídeo e compartilha com os amigos. Se você não curtiu o vídeo, você compartilha com os inimigos. Tá beleza? E eu tô esperando vocês postarem coisas aqui nos comentários de vídeos que vocês querem que eu façam... de vídeos que vocês querem que eu faça, coisas que vocês querem que eu comente. E é isso, galera. Até a próxima.